Benzedere é assim, tem porta aberta em casa porque sente proteção divina, tem coração escancarado porque tem amor pra doar, tem ramos nas mãos pra poder abençoar, tem rezo nos lábios para os irmãos sacralizar. Benzedere é assim, tem vida no peito pra poder doar, tem a bênção das águas de mamãe Emanjá, tem nos pés a terra do senhor Omolu, que chega na gira pra benzer e cortar os males do mundo, nas almas perdidas, em sombras do caminho. Benzedere é assim, é reza pra dor, é ramo de flor, é olho fechado pra ver o além, é canto baixinho em rezo de amor. Benzedere é assim, tem a bênção das águas de mamãe Emanjá, tem a bênção das águas de mamãe Emanjá, tem a bênção das águas de mamãe.